E falando em filha da putagem, eu tenho aqui, assim cara, eu tenho aqui agora o que vai acontecer quando o Brasil realmente se tornar um estado socialista. Vamos lá, olha que lindo, olha que maravilhoso, é triste pra caralho, mas olha que lindo e olha que maravilhoso essa informação que vocês vão receber aqui agora. Agora o Canadá está sacrificando pessoas autistas. Calma, calma, respirem, calma, vamos lá, eu só quero é ser feliz, será que o Cabeçulinha, vão sacrificar o Cabeçulinha? O Nilce, o Nilce, o Nilce, será que vão sacrificar o Cabeçulinha? Então olha só, um pai descobriu que é impotente para impedir que sua filha, perfeitamente saudável, seja morta. Olha que lindo, olha que legal, quando... Isso que eu falo pra vocês, isso que eu falo pra vocês. Quando alcançamos o socialismo, quando alcançarmos o socialismo, no momento que você é uma pessoa que consome mais do que produz, você é um problema. No estado socialista, se você consome mais do que você produz, você dá prejuízo pro estado. Se você dá prejuízo pro estado, você precisa ser eliminado. Seja, a gente pode escolher aqui, seja por fome, né, seja por fome como Stalin fez, a gente pode, aí ó, mal, matou 60 milhões pela fome, a gente pode aí aplicar um tiro na nuquinha. Cara, tem várias maneiras, né, tem várias e várias e várias maneiras, né. E o Canadá tá inovando, tá inovando, está matando pessoas que vão consumir mais do que produzir. E eu já falei neste vídeo aqui, eu falei neste vídeo de um ano atrás, dia 22 de dezembro de 2022. Epidemia de eutanásia no Canadá. Porque no Canadá tem SUS, André, no Canadá também, no Canadá tem o SUS que deu certo. Sabe como é que é o SUS que deu certo? Lá no Canadá e nesse vídeo aqui eu mostro várias fontes, eu mostro várias coisas, eu mostro vários vídeos. Eu mostro várias coisas legais aqui nesse vídeo. Esse vídeo aqui é maravilhoso. Lá no SUS, lá no SUS do Canadá, o SUS que deu certo, você chega com a dor no pé. Pô, tu chega com a dor no pé aqui, irmão. Tem como a gente dar uma olhada aqui? Tem como a gente dar uma olhada aqui? Eu tô com uma dor no pé. O senhor já pensou em eutanásia? Tem que ter. Dá pra tomar duas de pirona? Dá pra tomar duas de pirona? Uma eutanásia, né? Cinco reais, uma eutanásia surpresa, né? E agora, passou a lei, meus queridos. Passou a lei. Criança autista, injeção letal, meus queridos. Vamos matar pessoas que não produzem pra sociedade. Porque tu acha assim... Cara, me desculpa que eu tô falando coisas que deixam a parede do teu útero ficam latejando. Desculpa se eu falar isso. Mas vamos botar no papel. Você sendo o Estado, você sendo essa entidade que vive de dinheiro roubado, da população. E você vê... Hum... Esse ser humano que tá saindo dessa vagina aí, ou desse ser lactante, né? Esse ser aí, irmão... Hum... Ele não vai pagar imposto suficiente pra bancar a existência dele. Então, o que que a gente pode fazer pra resolver esse problema? Diz aí. O que que a gente pode fazer? Hã? Que tal a gente fazer uma eutanásia surpresa, né? Então, aí que tal, meus queridos. Quando a gente alcançar o socialismo... Isso, quem diz é... Não sou eu. Eu sou um... Cara, pessoal, eu sou um idiota. Eu sou um ex-favelado com supletivo de segundo grau. O que eu tô... Quando eu falo pra vocês que... Em todos os locais onde o socialismo tentou ser feito... Todos os lugares onde o socialismo tentou ser feito... A classe improdutiva da sociedade... Estou botando em aspas aqui... Porque é uma visão de classe improdutiva... Onde o Estado vê que certas pessoas são improdutivas pra eles... Os caras tão lá em cima comendo caviar. Os caras tão lá em cima comendo caviar. E eles olham pra baixo e falam assim... Hum... Essa província aqui não tá gerando... Não tá plantando tanto trigo quanto deveria. Que tal nós fazer um rolo do amor aí? Que tal nós largar o rolo do amor? Que tal nós largar... Tá ligado? Que tal nós fazer um pouquinho... Então, dizem... Todos os locais do mundo que se tentou colocar o socialismo... Todos. Isso é factualmente. Eu quero ver qualquer filho da puta... Quero ver qualquer filho da puta de socialistia de merda de YouTube aí... Vim me criticar sobre isso. Olha que eu chamo o Thiago Braga. Eu chamo o Thiago Braga aqui, meus queridos. Eu chamo o Thiago Braga. Qualquer um desses socialistas aí... No momento que você botou o socialismo... Você elimina a parte da sociedade. Você precisa matar a parte da sociedade. É assim que todas... A história do socialismo nos demonstra isso. Todos os regimes socialistas fizeram isso. E o Canadá tá lá. No Canadá tem o SUS que funciona. No SUS que funciona, você chega lá e os caras olham assim... Ih, velho, esse filho da puta aí não vai ficar bom, não. Esse filho da puta não vai ficar bom, não. E nesse vídeo eu mostro... E tem um vídeo extremamente triste de um cara... Que ele tá lá no hospital. Ele tá acamado há muito tempo. E ele grava um vídeo falando... Cara, eu sou contra a eutanásia. E uns 3, 4 dias depois eles matam o cara. Por quê? Porque o cara tá lá... O cara tá consumindo, meus queridos. O cara tá consumindo. O cara está consumindo e não está produzindo nada. O que o Estado vai ter que fazer? E agora eu pergunto pra vocês... O que o Estado produz? Porque eu vejo que tem uns socialistas... Tem uma galerinha que aprende... Que vai na escola pra fumar maconha aí... Que eles falam que o Estado... O Estado ele é um produtor de riqueza. O Estado ele aperta um botão... Cria um estádio de futebol no meio da Amazônia... De 4 bilhões de reais... Que tá com grama dessa altura hoje em dia... E tá abandonado lá. O Estado ele clica um botão... Ele aperta, ele aperta um botãozinho... Lá cria uma ponte, uma estrada... O Estado ele cria riqueza... Ele gera empregos. E agora? O que o Estado realmente produz? E se nós utilizássemos... A mentalidade socialista contra o Estado? Que é... Que tal a gente matar de inanição... Matar de fome... Que tal a gente usar isso aqui? Que tal a gente matar de fome... O Estado? Já que o Estado não produz nada... E só vive de dinheiro roubado. Hã? Pra bom entendedor... Meia palavra basta. Um grande abraço a todos vocês. Deixem like, deixem comentários aí. Vamos lá. Cuidado que a epidemia de eutanásia... Pode chegar no Brasil muito em breve. Cuidado. Cuidado pra não ser afetado.